Boas Matinhas! Daqui com vocês é Rubem K e sejam muito bem vindos a mais um Sesco Competitivo! Olá! Bora ver? Vocês são todos Tugas? Eu sou Tugas, não sei! Andem a Ruxa, caralho! Andem todos de uma vez! Oh! Uch! Caralho! Bora caralho! Bora caralho! Bora caralho! It's time to go! We are going to go! Plant! I look in a tunnel, ok? Ok, one door! One door! Has been planted! I'm not looking in a tunnel, ok? Caraca, estava meio difícil. Ah sim, eu já tenho uma coisa mais baixa, se vocês já repararam o som do... Go, 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 go. E o gajo tem o microfone com o caraças, o microfone dele está todo estourado. Não, o do outro. O do keeper? Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bora com a bomba tá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu percebo, fala para o português. Não é preciso estar a falar inglês comigo. Não o laranja. Vai, vai. O verde. 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 Um é preciso estar a direita, acho que é preciso. Pode ser, não é protegido. O verde. O verde. O verde. O verde. O verde. Caralho, foda-ce. O verde. O verde. E aí, o gajo já tinha visto. E aí, vai ser deco-cão, caralho! Vou longa, ok. Deixa eles estar encunados e bora longa, meu. Ok, então, go, go, go. Clear. Ok, vai ser deco-cão. Que bom? Vai ser deco-cão, o que diabos? Ah, f**k! Sorry, I forgot I have the bomb. Está feito. Ah, f**k! Do you want to drop? Go B now. Yes, Go B. This is better. Look at the Santa. The Santa is here to send things. What are you doing? Window, window! Caralho! Está aí atrás das caixas! Portas! Vai plantar, vai plantar! Está under tunnel! Olha que são dois! Vai plantar, que é melhor! Ou foda-se! Olha o outro ali! Desculpe, desculpe! Não, eu não estava bem, depois eu disparo, não disparo! Vamos para um caso! Demora muito tempo a reagir! Caralho! Oh amarelo! Não tens o microfone todo estourado! Caralho! Foda-se com esta merda! Caralho! 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 Eu ouvi ali um scopa. Mesmo na cabeça. Diz, meu filho. Diz, meu filho. Não faça um risco. Deixa eu ver. O que? Fica mal escondido. Eu fiquei mal escondido. Bora lá, bora lá. Ir, não. Aí. Vá, vá, vá. Rai, vá, vá. Eu vou parar aqui. Um ver? Uh 떠. tem um ali verde vai 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 que diabo caralho vale ele explodiu agora vamos lá vai vai mais vamos lá tem um lugar para isso não é Não? Não? Vocês querem ir aqui? Longa? Não. Short. Go short. Não pique-se amarelo. Esse cara está com uma shotgun. Não, sério. Desculpa! 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 Ah! Entreste... Quem? Tendendo ok! Tendendo ok! Tendendo ok! Tendendo ok! Vára, vára, vára. 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 Vára. Vára, vára. Vára, vára. Vára, vára. Vára, vára. Vára. Vára, vára. Vára. Vára, vára. Vára, vára. Vára, vára. Vára, vára. Vára, vára. 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 Lá abaixo da P.L.O.B. É isso mesmo que estou a jogar com Mutes. Se forçaram com todos e estou a fazer Deco. O outro também está a Deco. Anda bota foda-se. Foda-se. Entra, caralho! Go! É a porta, porta, porta! Estou a porta, está a porta. Estou a porta. Estou a porta. Estou a porta. Estou a porta... Double echo! Double echo! Caralho! Go short! Olhem atrás, venham! Eu não vejo um... Go, go, go! Caralho! Foda-se! Olhem o bloco! Ah, caralho! Ainda não estava me a deixar ir para trás! Um é long e outro é short. Ah, caralho! Caralho do bloco! Foda-se! Este mete nojo! Ah! Foda-se! 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 Ok! Onde está para o chão? Ah, não está para o chão porquê? Isto cara está todo lagado! Oh, Silva! Oh, Silva! Foda-se! Estou todo lagado! Foda-se! 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 Fileira o problema! Issa vào, super deixa-se! Foda-se! Foda-se! sleeveekem, moleque. Foda-se! Foda-se! Caralho, este cara tem o fone todo arrebentado. Ele precisa ir. Caralho! Lindo! Doors! Caralho! Eu estou a vê-lo. Você pode fazer isso. Clique com ele. É assim que se joga. Caralho! Caralho! Gabum! Caralho! 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 Estás muito estourado! Caralho! 1 short O bot é B Provavelmente é short É O caralho do bot O caralho do bot não viu a bomba Foda-se É mesmo bot Estão 3 contra 1 Foda-se É só para fricar-se em primeiro Eu tenho sempre um score Tipo neutral não sei porque Em todas as coisas que eu jogo Isto é impressionante Foda-se P90 é vida I go B 3B Não 1 tem que ficar no mid Sério? Uma Tec9 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 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 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 Ou eles estão a jogar com o tempo, eu não sei, espera aí. Não sei o que está, certo? Long, 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 long! Espera, Yellow, Espera, Espera. Shift, Shift! Usa Shift! Caralho! Onde está o voto, está ali. LOL, LOL! É bom estar aqui. Afirmativo. Left makes 3. Hmm. Está bom no... Is B? Você pode pegar o bom. Está bom, bot. Certo. Caraca. Use the shifter Olha agora Não, 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 não Não, não Não, não Não Um T-base A bomba é T-base Não é só você fora Terrorista Não, 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 não Não, não, não 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 Está Estão aí depois vão tudo no longa O último está no longa O último está no longa Olha ele Abaixa-te caralho Ele já te viu Se estamos a ganhar vai Bot, dê-me a DVP I need a drop Bota, give me Caralho Caralho Fica a ver aqui Caralho 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 Vá para a T-Base. E lá, o que é isto? Boa, grande coisa. 13,9? Primeira vez que a gente vai ganhar. Ainda ontem ganhei, por isso. Espera. Não pode, ainda vou passar aqui outra vez, queres apostar? Agora é preciso matá-lo, eu. Caralho. Como é que eu não acerto nenhuma? Oh, sério? Hã? É para falar português, caralho. O microfone todo estourado, meu. Ega logo. Epa, controla o bot. Onde é que eu bato vai, caralho? Não, 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 não. Caralho. Caralho, cadê as minhas costas? Jesus, Cris. Ele está baixo. Vai lá, pica. Ele está abaixo de nível. Olha aí. O último está lá o ar-tunnel. Está lá o ar-tunnel. Não, não, não está ali. Está ali. Vai, mira para as caixas. Exato. Exato. Ah, eu não quero nada disso. Este é patrolo. Ah, caralho, caralho. Caralho, estes caixas. Ah, 1 T-base. Ah, pás. Ah, GG. Only one in win. Ai, caralho, só mais um para foda-se. Força em tudo, força em tudo. Go forçal. Go forçal. Ai, I go long. Não é, tenho de ficar com aquilo que... It's B, 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 B. It's going B, GG. Go, go, go. E não é, não é, não é, não é. É. Caralho, vocês, chafá. Caralho, vocês. Que saberia? Caralho, vocês, chafá. Caralho, vocês, chafá. É o único que vai ganhar. Caralho! Arranja-me esse micro. Ih, quatro para ver para quê? Anda um. Só um. É A. É A. Oh. O que é isso? A bomba é A. Go A. Arranja! Caralho! Não? O que é isso aí? Um. A. A. Long, long, long! Sim, defused. E gg! E bem maldinhas espero que vocês tenham gostado se gostaram deixem o vosso like e inscrevam não são inscritos isto é tudo com vocês é ruban de capa e fui vamos lá ver primeiro o rank antes de ir deles acho que é estes mesmo não é che E aí